Obrigado por esse bate-papo Obrigado por você, compadre Opa! Vamos receber Do palco do sexto, o festival da canção Ebraim Maia! Boa noite! A chuvinha deu um susto, mas Se acalentou um pouquinho aí O conforto de vocês Eu espero que vocês gostem da minha canção Novíssima Tá saindo do forno agora Parceria com Manuelito Xavier Lá de Montes Claros, Minas Gerais Um grande poeta Escritor Fruta Temporana Enquanto eu te espero Pensativo Meus olhos Te procuram Na manhã Menino feito ave De rapinha Em busca de uma fruta Temporal Que o tempo Extraído Esqueceu Num bruto Solitário De romã Menino Fruta Doce Passarinho E o céu Botado em nuvens De algum E o céu Parece que o tempo Deu Contendo O dia Que bate Do meu Coração E eu E eu Perdido neste Devaneio Vagulha Vagulha entre o hoje Mordendo Mordendo Que bate do meu Que bate do meu Coração Coração Vagulha 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 Obrigado Um beijo a todos Obrigado nada Um beijão Efraim Maia Como tá São Silvano lá Tá bem? Tá ótimo? Leve um abraço Os parcialistas Aporém Viu?